E um motociclista morreu vítima de um acidente, mais um motociclista, ele bateu contra uma outra moto na Avenida Tiradentes. A colisão entre duas motos deixou uma pessoa morta na noite de sábado na Avenida Tiradentes. A vítima foi Agnaldo Ascêncio Rossi Marim, de 39 anos. Ele conduzia esta Honda Bis, mas na batida acabou ficando preso a CG 150. Segundo o motociclista que sobreviveu, as duas motos seguiam pela Avenida Tiradentes, quando a Honda Bis foi fazer uma conversão à direita para a Avenida José de Alencar. Os dois veículos acabaram colidindo e batendo contra a placa. O motociclista da Honda Bis não conseguiu escapar e teve trauma de crânio e de coluna. A Honda Bis ainda ficou com a seta ligada, indicando que a vítima fatal estava fazendo uma conversão. O perito da criminalística esteve no local para apurar como foi o acidente. Tudo indica que as motos estavam no mesmo sentido, estavam andando aqui na Avenida Tiradentes, sentido quem vai para Cambé. E uma das motocicletas tentou entrar aqui na José de Alencar, fazer uma conversão à direita. E nesse momento acabou batendo, colidindo contra a outra motocicleta. O condutor perdeu o controle direcional do veículo. Acabou avançando sobre um canteiro aqui e, infelizmente, tinha uma placa de sinalização. Ele acabou impactando contra essa placa. E aí, muito possivelmente, as lesões decorrentes desse impacto foram bastante importantes e acabaram conduzindo a vítima à morte ainda aqui no local. O condutor da Honda CG estava chocado. Ele não quis se identificar, mas contou que pulou da moto para não perder a vida. Eu pulei da moto, voei e saí rolando até aqui na frente, até aqui no próximo semáforo. Você se jogou da moto na hora que você percebeu? Eu já estou rolando, porque eu já tenho o pé machucado já e não queria causar mais um pouco. E... O que chama a atenção é que ele estava na bis, mas ele acabou ficando preso na tua moto. Então, eu não sei. A moto veio junto comigo, a moto dele veio junto comigo e a minha ficou lá atrás. Eu não sei como que aconteceu isso. Segundo o perito, acidentes com morte têm se tornado constantes e, geralmente, a imprudência é um dos principais fatores. A imprudência, em quase todos os acidentes, especialmente aqueles mais sérios, normalmente a gente se depara com esse elemento. Também é bastante comum o excesso de velocidade, especialmente nos acidentes fatais. O número de acidentes tem aumentado muito aqui na nossa região e, em quase todos eles, a gente tem se deparado ou com excesso de velocidade ou excesso de velocidade e imprudência. É difícil você não ter uma combinação desses fatores em acidentes mais sérios. Falou tudo, teu perito. Eu não preciso falar mais nada. É preciso que tudo o que você vai fazer no trânsito, você simplesmente redobre a sua atenção. Talvez se você redobrar um pouquinho a atenção, você pode evitar um acidente. Isso aqui foi uma fatalidade que terminou dessa forma com uma vítima fatal.